Boa tarde, nossos queridos amigos, nossos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro. Mais um dia aqui com vocês, agradecendo sempre ao nosso amado Mestre Jesus por essa oportunidade, desse encontro. Estamos com vocês sempre, né, aqui pelo telefone da nossa rádio, 33861400. Ou pelo WhatsApp 984-867633 e também pelo Facebook. E depois vocês podem assistir o programa novamente pelo YouTube e pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Lembramos a todos os queridos amigos, se puderem participar do nosso Clube da Fraternidade, né, que é muito importante aqui para a nossa rádio. E o tema de hoje, nós iremos falar sobre conduta espírita, da obra do espírito André Luiz, do nosso benfeitor, psicografado por Valdo Vieira. E para esse tema, estamos aqui com a nossa querida amiga Nádia. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, querida. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria voltar aqui ao Educar para Crescer, que é o primeiro programa que eu fiz na Rádio Rio de Janeiro. Sempre vim aqui com a nossa querida Marilena. Marilena. Ela está, certamente, nos ouvindo. Ela costuma nos ouvir. Um beijo para você, querida. Nós estamos aqui usufruindo do trabalho que você desenvolveu há décadas aqui na Rádio Rio de Janeiro. Um beijo para você. Um beijo para você também, amigo ouvinte, que está sempre conosco. E agora os seguidores, né, Edu? Isso. Das redes sociais. Seguidores. Estão aí. Um beijo para todo mundo. E a Marilena, nossa querida amiga, está sempre... Os ouvintes estão sempre perguntando por ela. Claro. Mandando abraço, mandando beijo. Então, a gente manda um beijão para você, viu, Marilena? E aí, o tema de hoje, hein, Nádia? O tema de hoje é palpitante. Palpitante. É palpitante. E para isso, para começar aqui a entrar no clima, a gente traz uma mensagem do nosso benfeitor Emmanuel, do livro Esperança e Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. As sentinelas da luz do santuário. A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente. E todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz. Fala-se de nacionalismo e de pátria, dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora. Significam o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis pelo qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno e a mão dos seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles serão as sentinelas de luz do santuário, a maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Nas horas das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé com o penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adestrita à realização do homem interior dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está enquadrado no E essa fórmula deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Emano, obra psicografada pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, da obra Esperança e Luz. Que tema! Que mensagem de benfeitura Emano, não é? Dos tempos que vivemos. Anunciados por Jesus. Anunciados por Jesus. É muito importante nós lembrarmos que nenhum de nós tem a desculpa de estar muito surpreso, porque festejando a boa nova de Jesus, sabendo das suas advertências, às vezes até com uma certa feição de admoestação, porque nós somos criaturas indomadas, não é isso? Rebeldes ainda. Então, nós não podemos pretestar desconhecimento, dizermos muito perplexos, que nós não entendemos nada. Nós, espíritas, temos informação suficiente para sabermos como nos conduzirmos, até porque isso está muito claramente posto em um evangelho segundo o Espiritismo e acima dele, porque está ligado a ele, o evangelho de Jesus. Então, nenhum de nós pode pretestar esse desconhecimento. É claro que existe, nós todos vivemos, transitamos entre o desejado e o possível. O nosso desejado, evidentemente, é seguirmos à risca o evangelho de Jesus, naturalmente, nos desdobramentos todos que nos dá a doutrina espírita. Mas o nosso possível depende do processo de autoconhecimento, que Sócrates já nos deixou como um legado inestimável para a civilização na Terra, para toda a evolução da humanidade, que foi ratificado por várias linhas e vertentes filosóficas ao longo dos tempos. E, sobretudo, vamos citar apenas um, porque está lá dentro do livro dos Espíritos, Santo Agostinho, não é isso? O maior nome da patrística, da igreja, o filósofo considerado filósofo da interioridade, o que formulou o tempo psicológico. Então, muito a propósito, do ponto de vista do nosso possível, nós devemos ter, pelo processo de autoconhecimento, termos já identificado quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos defeitos. Vamos usar a palavra defeito. Nós, espíritas, não gostamos muito dessa palavra quando nos referimos a nós mesmos. Muito bom o ponto de vista do outro, não é? Os nossos irmãos erram, nós nos equivocamos, não é mesmo, ouvinte e seguidor? Pois é. Então, o nosso possível está nessa relação de nós conhecermos as nossas limitações para conhecermos os nossos limites. A questão do conhecimento dos nossos limites depende diretamente desse conhecimento das nossas limitações. Mas como nós não costumamos ser modestos, nós achamos que nós não temos limitações e aí exacerbamos os nossos limites. Exatamente. Então, ultrapassando os limites, nós fazemos isso com relação às coisas materiais, às coisas morais, na nossa relação com o outro, na nossa relação com a natureza, que é o outro, com Deus, que também pode ser o outro com maiúsculo. Enfim, no nosso mundo relacional, nós costumamos exacerbar e extrapolar os nossos limites naturais por enquanto, porque nós vamos vencer todos os nossos limites. mas isso leva tempo, mas nós temos que fazer isso no plano consencial. E esta é uma grande distância. Esta é uma distância, né? É o trabalho do orgulho, né? Exatamente. Porque tudo isso provém do orgulho. Orgulho, vaidade. Nós achamos que a vaidade, porque a gente sempre acha que a nossa opinião é melhor do que a opinião do outro. Do que a do outro, né? Porque nós achamos que nós somos, nós achamos que nós somos... Por isso o mestre falou, né? Bem-aventurados os humildes. Os humildes, os mansos, os puros de coração, os pacíficos. Porque os mansos herdarão a terra. A mansuetude, nós sabemos que é uma conquista altíssima. Nós todos podemos avaliar o quanto nos custa ser mansos. Porque ao menor descontentamento, sobe assim uma coisa, não é, ouvinte? Não é, seguidor ou seguidora? Sobe assim uma coisa e nós imediatamente rebatemos. Com isso, a psicologia nos diz que nós temos um estímulo e uma resposta. A resposta depende, evidentemente, de como nós ainda estamos, do ponto de vista moral, psicológico, existencial. Então, a qualidade da resposta depende daquele que é o destinatário da mensagem. Então, qualquer mensagem é um estímulo. Nós estamos mergulhados num mundo de estímulos imensurável. A forma como nós reagimos aos estímulos é que nos dá a ideia, a informação do nível em que nós estamos, do nível evolutivo, espiritual, vibratório. Porque, às vezes, nós já temos uma certa conquista. Mas, vibratoriamente, uma circunstância lá ou cá fez com que nós saíssemos um pouquinho deslocados do nosso eixo e aí nós resvalamos. O importante é, primeiro, nós reconhecermos que resvalamos. Isso. E depois, imediatamente, empreender o retorno ao nosso eixo. Mas, muitas vezes, nós nos deixamos levar pelos estímulos da hora, porque... Isso também gera sacrifício, não é? Exatamente. Porque você tem que sacrificar a si mesmo. Exatamente. Aceitar o outro. Sacrificar, porque nem sempre a nossa ideia é a correta. E a gente sempre acha que é. Mas nós... Exatamente. Nós sempre achamos que nós estamos certos e que o mundo inteiro está errado. Exatamente. Então, por causa disso, é que nós enveredamos por esses caminhos tortuosos. E é por isso que é difícil voltar para o prumo. Porque, na verdade, quem determina o prumo é o evangelho. Exatamente. Isso é... O bolo, a bússola, é o evangelho. É uma esteira de luz, não é isso? É. Que Jesus nos deixou marcada para nós seguirmos. E por isso ele avisou que a porta é estreita. É estreita. É estreitíssima. Estreitíssima. Mas nós gostamos muito das portas escancaradas. Isso. Porque elas não dão trabalho. Não dá trabalho. Porque elas... Não gera sacrifício. Não gera dor. Nós não precisamos renunciar a coisa alguma, porque a trilha evolutiva está planificada de solicitações, de renúncias, renúncias a nós, não é isso? Ao homem velho que ainda reside em nós e que dá respostas imediatas sem pensar. Sem passar por um crivo que deve ser o crivo, no nosso caso de espíritas, do evangelho de Jesus, mas de qualquer outro companheiro de outra religião, o eixo, o crivo é o da sua religião. Porque todas as religiões nos encaminham para Deus. Então, basta que nós sigamos, cada um de nós siga a sua religião, e o Espiritismo nos aconselha a isso, nós não somos sectários. Então, nesse particular, cada um de nós seguindo a sua própria religião, acaba acertando. Exatamente. O problema é que nós nos desviamos dela, porque nós nos identificamos muito com determinados convites inferiores da matéria. Exatamente. E nesse momento, quando nós abraçamos esses convites, aceitamos, às vezes muito entusiasticamente, nós nos perdemos. E há essa questão do, e aí aparece, a questão do conflito com o outro. O Freud tomou, por empréstimo do amigo dele, o Roland, um conceito que é o sentimento oceânico, quer dizer, a pessoa, ela, para fugir ao conflito, ela prefere se perder junto dos outros. Então, nesse momento, ela se perde de si mesma, claro, não é isso? Aliás, o Gandhi tem uma frase espetacular. Ele diz assim, em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Eu vou repetir, não é? Para todos os seguidores e para os ouvintes, porque o Gandhi merece e nós precisamos. Exatamente, um grande aprendizado. Exatamente. Em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Então, no mundo conturbado em que nós estamos, com grandes apelos, com convulsões, não só de cataclismos naturais, que refletem por um paralelismo, cataclismos morais. Existe um paralelismo entre os cataclismos morais e naturais. Até porque nós todos, você ainda há pouco citou a bem-aventurança da mansuetude, não é? Nós todos estamos vinculados a isso e nós todos estamos em um planeta que será o berço dos mansos. Jesus não ia dizer que os mansos herdariam esta terra que nós todos construímos ao longo dos séculos. Por isso que nós agora temos que corrigir. A pedagogia cósmica está aí e a nossa pedagogia da terra já espelha, claro que muito, muito longe, mas já espelha essa responsabilidade que nós pedimos às nossas crianças, não é isso? Você errou? Então, venha cá que eu vou ensinar você a se corrigir e nós pedimos à criança para se corrigir. Mas, lamentavelmente, nós não temos uma característica da infância que o João Piaget, o psicólogo suíço, nos diz que é da reversibilidade. Nós não conseguimos fazer reversibilidade para nós todos. Então, nesse particular, quando Jesus diz que a terra será dos mansos, esta herança cósmica será uma terra regenerada. Quando a própria terra já tiver expelido todas as suas violências íntimas, terremotos, maremotos, tsunamis, etc., porque neste momento, sobre a superfície da terra, nós todos estamos tratando, pelo menos estamos sendo convidados, a tratar das nossas violências íntimas também. É o principal. para nós ficarmos aqui. Ah, já sei. Você que está nos ouvindo e acompanhando, diz, ah, mas eu não quero ficar na terra, não. Mas você sabe que vai ser um grande negócio quando ela for regenerada. Isso, exatamente. Porque, às vezes, nós dizemos assim, ah, eu quero... Ouvimos companheiros dizerem, né? Ah, eu quero ir para Júpiter. Bom, é aquilo entre o transitar, entre o desejado e o possível. É preciso saber se nós estamos em condição de habitar Júpiter. Mas, se nós conseguirmos a maçuetude, nós já estaremos em condição... A gente tem que trabalhar para isso. Qual é o grande problema aqui? É o imediatismo. Exatamente. A gente esquece que o espírito que é imortal não é a vida de agora. Exatamente. Então, a gente quer dar conta do agora. E a gente esquece que não dá para servir a Deus e a mamão. E o que é mamão? Mamão é tudo que é relativo à matéria. Então, a gente tem que saber se cada ato, cada pensamento, cada escolha está agradando ao pai ou se está agradando a nós mesmos. Mamão que está ali dentro, né? Que é o homem velho, né? Que é o homem velho, que são os nossos interesses pessoais. Exatamente. É a representação do orgulho. Porque quando a gente pensa em orgulho, ele traz todos os... Um cortejo de defeitos. Um cortejo, né? Dos primos ali, dos irmãos do orgulho, que é a vaidade, né? Os egoísmos, aquela exorcebação do ego. E aí, gente, quando a gente para para pensar que o espírito aqui é eterno, aí muda um pouco a coisa de figura. As escolhas passam a ser diferentes. Pois é, e nós devemos... Desculpe te interromper. Não, pode falar. Pois é, nós esquecemos que toda escolha implica em uma renúncia. Exatamente. Quando nós estamos dirigindo... Exatamente. Porque se você tem duas... Nós estamos dirigindo... Você está abrindo mão de uma. Nós estamos dirigindo... Exatamente. Você escolhe dobrar a esquerda. Exatamente. Você renunciou à direita. Você renunciou. Aí, depois, você vê que a direita está andando mais rápido. Você diz, ah, mas que coisa! Por que eu não fui por lá? Mas já fez a sua escolha, né? É isso aí. Então, o Jean Paul Sartre, um filósofo existencialista ateu da nossa era, mas isso não significa que ele não tenha dito ou pensado nada de bom, né? Ele disse assim, o maior peso que repousa sobre os humanos ombros... É a escolha. É a escolha. Verdade. Porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que tudo o que nós escolhemos requer e vai demandar responsabilidade, uma resposta. Só para fazer um complemento que você está falando. O que leva às boas escolhas? Sabedoria e amor. Sabedoria e prudência. Não é? Prudência. Prudência. E amor. E amor. É a lei do amor presidindo a tudo. Aí a gente faz as melhores escolhas. A gente tem que lembrar do mestre, mas não o mestre do nosso lado na hora da escolha. Exatamente. E a gente esquece do mestre. Nós esquecemos. A gente prefere mamão o tempo inteiro. Pois é. Porque muita gente acha que mamão é dinheiro, mas a gente não precisa trazer a figura de mamão é dinheiro. Mamão é tudo aquilo que está no ego. Que se opõe à lei de Deus. É isso, né? Exatamente. Então, são todos esses convites inferiores que nos levam às dependências, às tristezas, às ansiedades. São as más escolhas. São as más escolhas, né? Porque nós escolhemos um ângulo muito equivocado, né? E, às vezes, nós esquecemos de voltar ao eixo, né? Isso. Quando nós, às vezes, fazemos um avançozinho, de repente, caímos outra vez naquele mesmo ponto anterior. É. Então, nós temos uma certa saudade do erro. É verdade. Uma certa saudade. Porque ele traz a gente para uma zona de conforto. Ele alimenta o homem velho. É. E ele traz a gente para uma zona de conforto. É o comodismo. Porque a gente não quer sentir dor. Exatamente. Né? A gente não quer sentir dor. Então, a gente vai para o comodismo. E agora, a gente vai... Nós temos um minutinho ainda, né? Isso, um minutinho. O nosso Cláudio ali avisa. Mas eu queria, só na volta, se você concordar, eu queria tratar da questão... Você ainda há pouco falou do imediatismo. Isso. Eu gostaria muito de desdobrar esse assunto do imediatismo com relação às escolhas, com relação ao nosso estar no mundo diante das coisas que acontecem, dos dramas que a sociologia estuda e de como nós funcionamos nesse espectro de situações. Estaremos aqui daqui a pouquinho. Então, tá bom. Até já, né? Até já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Estamos de parabéns. Nós da Rádio Rio de Janeiro e, claro, vocês, os ouvintes. Neste 30 de outubro, comemoramos 47 anos, levando os postulados cristãos espíritas para todos. Muita coisa mudou desde o nosso começo. O digital invadiu as nossas vidas e, com a internet, agora podemos espalhar a mensagem de Jesus e de Kardec para todo o mundo. Para você, mantenedor, e todos vocês que vêm nos acompanhando, fica aqui o nosso muito obrigado. E que venham os próximos 47 anos. Estamos juntos. Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro. Vem aí o Feirão Funtarço. Rádio Rio de Janeiro, em Niterói, no bairro de Santa Rosa, Pé Pequeno, no Colégio Centrinho. Teremos várias atrações artísticas, cantores, corais, músicos, entre outros artistas. Já confirmados. Os autores de Jaume Santos, Marcos de Mário, entre outros, vão participar do nosso Café Literário. Teremos várias barracas com CDs, lanches, artesanatos, almoço e várias delícias gastronômicas. Dia 11 de novembro. Prepare-se e divulgue. Se a sua casa espírita deseja colocar barracas, entre em contato pelos telefones 26013296, 26207566, ou por e-mail, sejaeditora.gmail.com. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil, em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060, ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Você não pode perder, depois do fim, o espetáculo. Em cartaz até o dia 31 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 19h, no Teatro Dulcina, o Alcindo Guanabara, 17 Cinelândia. Informações 964-506425. Apoio SBT. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Venha aí a prova do Enem. Yeah! Que esperta, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos. Prova do Enem, prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Boa tarde, nossos queridos amigos. Estamos de volta aqui depois desse pequeno intervalo. Para quem está chegando agora, estamos aqui com a nossa querida amiga, professora, palestrante espírita, escritora, Nádia do Conto Vale. E aqui também com o programa dela, Novos Rumos, né? Da rádio. Eu tenho o Novos Rumos, que é às quintas-feiras, já aproveitando aqui, às quintas-feiras, de 16h às 16h55. E nós temos também o Pelos Caminhos da Educação, que nos rende uma série de livros, que está lá no Mulher Brasileira, às 9h35, diariamente. Desde que começou Mulher Brasileira, tem mais de 15 anos. Nossa, que beleza. Tem milhares de programas, né? Muito bom contar contigo. E para continuarmos aqui... E temos o debate na Rio, né? Eu sou debatedora. Isso, o debate na Rio. E o Luz na Penumbra, que eu estudo, às quintas-feiras, às 21h30, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Olha, que beleza, hein? Que bom. E nós estamos hoje com o tema Conduta Espírita, né? Nos baseando aqui, principalmente, no livro de André Luiz. E a gente vai aproveitar, Nádia, esse momento que a gente tem aqui de pós-eleições, para trazer um pouquinho dessa questão da política. Que ainda há um burburinho lamentável, né? Ainda há um burburinho, mas que a conduta serve para tudo. Por isso que a gente traz, né? Serve para qualquer coisa na nossa vida. As questões religiosas, futebol, qualquer assunto que traga diversidade de ideias, a gente pode se basear no livro do André Luiz, né? Então, ele diz assim, só vou pegar o primeiro parágrafo. É a lição, né? O capítulo 10. O capítulo 10, nos embates políticos do livro Conduta Espírita, de André Luiz. Psicografado por Valdo Vieira. Situar em posição clara e definida as inspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o Espírito possui eternidade. A gente estava falando ainda há pouco do imediatismo, não é? E que a gente tem que escolher, a gente não pode servir a dois deuses, a Mamon e ao Senhor e ao Pai. E aí a gente fala, então, dessa questão dos embates, embates de ideias. E logo depois desse, nesse mesmo capítulo, viu, ouvinte ou seguidores queridos, o segundo item do nosso querido André Luiz é distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Quando nós entramos no campo das paixões acaloradas, abrimos brechas para assédios, para perturbações, não é? Exatamente. E a gente tem que tomar um cuidado. E o cuidado também, quando a gente diverge nas opiniões, não é, Nádia? A gente tem que lembrar sempre que a divergência está na opinião, na ideia e não na pessoa. Exatamente. Porque a gente acaba trazendo mágoa nas discussões, ressentimentos. Às vezes a gente se deixa levar por raiva e a gente fala aquilo que a gente não quer. Então lembrar sempre que em qualquer situação da vida, o importante é a discussão das ideias, como era na época de Platão, de Sócrates, não é? Mas lá também eles discutiam um bocado. Mas no campo das ideias é sempre o que a gente deseja. Os filósofos trabalhamos no campo das ideias, não é isso? Porque a gente tem sempre o que aprender com o outro. Exatamente. Quando a gente discute ideias, a gente sempre tem o que aprender. Se tiver humildade... Aí entra a humildade. Para admitir que o outro pode ter ideias boas, pode ter até melhores que as nossas. O sábio é humilde. Exatamente, exatamente. Não é? Aliás, existe um ditado da antiguidade que diz, mutare concilium sapiência est. Quer dizer, mudar de opinião é própria do sábio. Você pode mudar de opinião se assim julgar adequado. Mas para você fazer isso, é preciso ouvir o outro, ver coisas. Por isso que Jesus disse, olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é isso? Você olha, ouve, observa, analisa e internaliza aquilo. Ou como um valor positivo ou como um valor negativo. Não se espante. Existem valores negativos também. Então, é nesse patamar que nós devemos nos conduzir. Sempre, evidentemente, a figura de Jesus como nosso modelo e guia. Mas essa questão que nós comentamos ainda há pouco, nós discutimos ideias e não discutimos com pessoas. Isso. Nós podemos ser contrários às ideias, desde que nós tenhamos argumentos, linhas argumentativas adequadas, consistentes, lógicas, racionais, objetivas. Mas nós confundimos isso. E nós cometemos a generalização. Então, de uma particularidade, nós generalizamos para a figura inteira. As mães costumam fazer isso. É verdade. Sabe que as mães costumam fazer isso. Como? Vamos ver se os pais também. A mãe deu banho na criança. A criança ficou arrumadinha, limpinha. E aí, pegou um sorvete. Aí, caiu o sorvete na camisetinha limpinha. E a mãe diz assim, como você está feio. A mamãe não gosta de você. Isso é um erro do ponto de vista pedagógico, assim, absurdo, porque isso é quase que um crime. É colocar rótulos, né? A gente não deve colocar rótulos. Não só porque você, um evento que aconteceu com a criança, e eventualmente até porque a criança ainda não tem psicomotricidade suficientemente desenvolvida, e a mãe generaliza, já não gosta mais da criança inteira, porque em um momento ela deixou escapar o sorvete na roupa. Então, nós também fazemos isso no mundo adulto. É, fazemos. Então, se você não pensa como eu, em política, em qualquer outro assunto, estou falando em política porque nós estamos em um período ainda que tem uns rescaldos. Isso, ainda tem muito. Então, se não pensa igual a você, ele passa a ser quase que seu inimigo. E a gente entra no papel de julgador, que Cristo fala, não julga os seus irmãos. Não, e dê ao outro o beneplácito da sua compreensão, porque é um direito natural dele. É um direito, exatamente. Isso se inscreve no direito natural. E a gente não sabe a bagagem de outras vidas, de valores que a pessoa tem, para poder pensar dessa forma, comungar com aquela ideia. E a gente traz muito assim, a pessoa entende o que a gente fala, porque ela entra em ressonância com a nossa forma de pensar. E, de novo, falando da humildade, a gente tem que entender a hora de parar, porque, às vezes, numa discussão, você vê que aquilo não vai dar em nada. E a gente nunca quer parar. Mas o homem velho não para. Não é? É o homem velho não para. É a falta de aceitação do outro, de ter compreensão com o pensamento do outro. E entender que ele pode pensar diferente da gente. Mas esse respeito, às vezes, é difícil de nós observarmos. E serve para tudo, tem casa, na família, em relação de pai e filho. Em toda parte. Em toda parte. E em todas as situações, não é isso? Essa questão aqui, nos embates políticos, do André Luiz, nesse livro maravilhoso, também maravilhoso, que é o Conduta Espírita. Nós temos aqui, olha, nós vamos mostrar duas edições. Duas edições, é. A antiga é mais nova. A da Sheila é mais antiga e a minha é mais nova. Mas o conteúdo é o mesmo. Assim como nós temos o nosso conteúdo moral. Nós temos um repertório de experiências, de emoções, de valores, que, evidentemente, isso tudo vai mudando à medida que nós evoluímos. Mas, por enquanto, nós estamos em plena arena íntima para combater o homem velho. Exatamente. Isso é uma arena íntima. E que nós precisamos vencer essa luta. Nós queremos ser vitoriosos, devemos ser vitoriosos. Esse é o desiderato divino para todos nós. Mas existem outras questões aqui, muito interessantes, a esse respeito da conduta espírita, nesse livro magnífico do André Luiz. Ele diz, escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando, agora é como isso vale para tudo, evitando, alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretenciosas. O publicitário é divulgar a sua própria ideia. Ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Portanto, se você quer defender tal ou qual ideia, tal ou qual opção, já que estamos aqui falando de política, política, você faça isso desta maneira. Significa dentro de você mesmo só. E complementando, no outro texto ele fala do templo. Sim. Ele fala, sem provocar alaridos ou perturbações, o templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. E o que é o templo? Se não, cada local que nós estamos na nossa vida é templo. Exatamente. Você não precisa atuar só na casa religiosa ou dentro da igreja. O templo é o teu trabalho, a tua família. Tudo é o templo. O templo é sagrado. Exatamente. Que a vida que Deus nos dá é sagrada. Aliás, aproveitando isso, também é seu templo o Facebook. O Facebook é o nosso templo. Quando você entra lá, é um templo. Exato. Muito bem lembrado. As redes sociais são o nosso templo. As redes sociais são templos. E você precisa se conduzir lá, como aqui, em ambiente virtual ou ambiente físico, material. Exatamente da mesma maneira. E a mesma maneira é essa da conduta espírita, sobre a qual nos adverte aqui o nosso André Luiz em nome do Evangelho de Jesus. Seguindo esse capítulo, que é o capítulo 13, ele diz, para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda. Propaganda aqui é divulgação de qualquer ordem. Mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral dos meios. Rebaixamento moral dos meios. Isso significa quando você fala mal do outro, quando você vai invectivando contra o outro, quando você assinala só os defeitos do outro, quando você divulga fake news. Isso, exatamente. E quando somos prepotentes de a gente achar que tem o direito de entrar na área do outro, por exemplo, você falou no Facebook, a pessoa vai e faz um post. A gente se acha no direito de entrar no post da pessoa para fazer reclamação dentro do post da pessoa. Isso é invasão de privacidade, não é isso? Não é? Que cada um tem a sua ideia. Então a pessoa pode colocar na linha do tempo dela o que ela pensa sobre determinado assunto. Mas por que a gente tem que ter a pretensão de entrar no grupo do outro, interromper a fala do outro? E por que acha que isso lhe é lícito? Indagada, essa pessoa provavelmente responderá negativamente se você propuser a ela que abra a porta do quarto do outro ou abra a porta da casa do outro para invadir a casa do outro. Exatamente. Que isso é a casa física. Porque nós ainda estamos tão materializados que às vezes nós precisamos desses exemplos mais materiais, mais concretos. E nessa concretude é que nós às vezes despertamos para as questões mais sérias. Exatamente. O André Luiz segue assim. Usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se em qualquer circunstância o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode imacular a bandeira mais nobre. Olha. Quando nós fazemos isso com relação às nossas opiniões, nós estamos invadindo o outro e estamos manchando a bandeira da doutrina espírita. Da doutrina espírita, né? Ou do próprio evangelho. Ou do próprio evangelho. Porque às vezes em nome do evangelho a gente briga para poder defender a ideia de A ou B. E a gente traz isso talvez de reencarnações passadas, né? Quando a gente ainda brigava ainda dentro do cristianismo. Acho que está no momento de a gente relembrar do cristianismo primitivo, né? Do evangelho redivivo. E lembrarmos realmente das bases fraternas. Porque sem amor a gente não chega a lugar nenhum. Isso tudo no fundo, no fundo, no fundo, né, Nádia? Falta amor. Falta amor. Falta amor. Falta amor. Mas você veja que as pessoas costumam falar mal das outras exprimindo só a sua própria opinião. Elas não têm nem um argumento. É. Já que você citou aí o Platão e tudo, Platão chamava isso de doxa, né? Doxa é só a sua opinião. Mas, trabalhando as opiniões, nós vamos chegar à episteme, que é o conhecimento, né? Que é a verdade da coisa. Então, quando nós opinamos, nós não estamos apenas opinando. Exatamente. Não estamos falando da verdade, né? Exatamente. Que ela é a nossa verdade naquele momento, mas nós não temos... E a verdade é mutável, ela muda. Nenhuma... Só do mestre que não muda, que é a nossa verdade muda. Que aí nós entramos no perigo de trabalharmos, que é hoje um campo muito desafiador para toda a humanidade, que é uma crise ética. Nós vivemos uma gravíssima crise ética. Exatamente. Então, está na hora de nós sabermos onde, como e por que ser espírita. Muito bem. Ser no mundo, estar no mundo, mas o que significa isto? Então, esta crise ética... Só para complementar, não só ser espírita, como ser cristão. Cristão. Cristão, exatamente. Que depende da religião. É um estado da alma. Mesmo sem ser cristão... Estamos com o mestre, em qualquer que seja religião. Mesmo sem ser cristão, os nossos irmãos de outras religiões, que têm também a sua orientação doutrinária, e que devem segui-la com todo o respeito de nós espíritas... Sim, concordo. Sem ser cristão que outros que não são, e no entanto são... E são criaturas chamadas do bem. Exatamente. Estamos todos seguindo para Deus. Somos todos filhos de Deus. Estamos retornando a Deus, não é isso? Sim, sim, sim. Então, nesse particular, é que nós precisamos atentar para isto, que essa crise ética está na hora de nós pensarmos se nós estamos trabalhando a ética dos homens ou a ética do evangelho, que é a ética normativa. Muito bem. A ética normativa nos diz o que deve ser e não como está. A ética dos homens é como está. Tanto que nós falamos de ética descritiva, que é quando, por exemplo, agora nas polls e tudo, nos ibopes da vida, você faz isso, você acredita, você é a favor da pena de morte, é a favor do aborto e tal, isso é um retrato. Isso. Não é um filme, é um retrato. E você tem a moral estatístico, e aí por isso que entra aquela frase magnífica do Gandhi, o perigo é você achar que estatisticamente aquilo todo mundo acha, ou as pessoas acham que aquilo é certo, e você embarcar naquilo. Com base naquele raciocínio anterior que eu citei do conceito do Roland, que o Freud tomou, que é o sentimento oceânico. Não é isso? Então, já que todo mundo está fazendo isso, então eu também faço. Isso não significa que isso seja certo, significa apenas que aquele grupo está pensando aquilo daquela maneira, mas nós sabemos, lançando um olhar retrospectivo na história da humanidade, nós vemos quantas vezes nações inteiras estiveram completamente erradas, com base nessa moral estatística. E às vezes as pessoas até votam naquele que as pesquisas estão indicando como vai ser o vencedor, porque nós temos uma tendência a nos identificarmos com o vencedor, seja de que maneira for. Exatamente. Então são essas questões, e voltando aqui para o André Luiz, ainda no capítulo décimo, agora é o capítulo 13, na propaganda, arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. anos, a fé significa um prêmio da experiência. Então você não tem... A fé significa um prêmio da experiência, André Luiz Edmã, né? O André, o André, o André, né? Então, nós não temos que querer modificar a força, a opinião do outro. Exatamente. Você veja, o universo não tem pressa. E não só modificar a opinião do outro, como também tomar cuidado com a nossa... Mas, por exemplo, nesse período pós-eleições, voltando ao assunto da política, por exemplo, muita euforia de quem venceu. E a gente tem que tomar cuidado também, porque tem muitos tristes, porque aquele venceu. Então eu lembro muito da alegria cristã de Leopoldo Machado. Ai, que coisa maravilhosa. Que lhe fala a alegria que não ofende a ninguém. Não é? Então, sejamos alegres e sejamos humildes. Vamos guardar um pouco a nossa alegria, porque pode ter... Respeitar o momento do outro. Respeitar o momento do outro que perdeu. E isso não serve para tudo. Para o futebol, para dentro do colégio, ensinar os nossos filhos a ter respeito com o coleguinha que perdeu ali na partida. Porque você veja, a prática do esporte em si já a assimilação de importantíssimos objetivos educacionais do mais alto nível, não é isso? E esse é um deles. Uma vez, a Hortência, dando uma entrevista, respondeu a pergunta de um repórter, dizendo o que ela tinha aprendido com o esporte. E ela disse, eu aprendi a perder. Olha. Essa resposta é uma resposta extremamente profunda, amadurecida, não é? Exatamente. De um espírito. Porque também quem perde também tem que ter respeito com a alegria do outro que ganhou. Porque amanhã existe outro jogo com a mesma equipe e pode perder. Exatamente. Então, essa aprendizagem do perder é talvez mais importante, eu pessoalmente acho que é mais importante, do que vencer. Porque vencer é o oba-oba, está muito bem, mas... O que gera aprendizado. Exatamente, é o perder. E também, mas o vencer também gera aprendizado, porque você tem que saber ganhar. Saber ganhar. E você tem que saber desempenhar aquilo para o que você se propôs a fazer. Muito bem, isso mesmo. É a mesma coisa também. Nós, como espíritas, temos também que demonstrar, pelo menos tentar, demonstrar que nós aprendemos e vamos tentar fazer aquilo que nós propusemos a seguir. Nádia, a gente já está chegando no finalzinho. Que pena, né? E eu queria mostrar para os nossos ouvintes os seus livros. Tem um livro, gente, que falando da ética na política, mas ele está esgotado, né, Nádia? Esse está esgotado, é o volume 1. Que é o Pelos Caminhos da Educação. Ele tem um capítulo falando sobre ética na política. Tem outros livros também, né? Reflexões à Luz do Espiritismo, da Ládia. Esse livro tem um capítulo que diz respeito aqui à nossa temática, que é a tolerância e a intolerância. Olha. Porque nós também temos intolerância dentro do movimento espírita e de todos os movimentos religiosos. É que a gente está falando aqui. Fala só no Assese para a gente terminar. Tem pergunta aqui. Até? A Assese do Espírito também, o caminho evolutivo do ser, segundo o Espiritismo. E tem outros também da série Pelos Caminhos da Educação. A gente pode comprar onde são os livros? Pela internet, né? É pelo... No Iseb, eles são vendidos. E também lá no Largo do Machado, com a livraria Joana de Andes. Isso, no Joana de Andes, isso. E a gente tem aqui, falando um pouquinho dos nossos ouvintes, né? O nosso querido amigo, parceiro aqui da Rádio Rio de Janeiro, Eduardo Araújo, mandando um abração. Oi, Eduardo, um beijo para você. Nós nos encontramos aqui, cruzamos, porque ele saiu do Analisando aos Fatos. Um abração para Eduardo, ser querida. Isso, um beijo para você, querida. A Odete de Petrópolis, desejando aqui parabéns para essa emissora maravilhosa. Nossa, a emissora é maravilhosa. Hoje, Mário José, de Nova Iguaçu. E eu não sei se vai dar tempo de você responder muito rapidinho aqui, o Celso Barreto do Meia, perguntando sobre se o movimento espírita está dividido, essas coisas assim, né? Mas aí eu não sei se faz parte do tema. Mas essa divisão é o que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Divisões sempre há. Sempre há em qualquer área, né, Nath? É porque as opiniões diferentes dividem. A coisa mais importante é nós sabermos que nós estamos num conjunto que é igual, um conjunto de valores nos quais nós acreditamos e pelos quais nós queremos fazer, reger a nossa vida. O importante, nesse particular de divisão do movimento espírita, do movimento religioso de um modo geral, a intolerância que divide, não é, todos nós que acreditamos em Deus, porque nós devemos nos fixar naquilo que nos une, que é Deus. Isso. E não devemos nos fixar nessas outras questiúnculas. Não, eu também não diria que é a divisão do movimento. São algumas questões, alguns grupos que trazem... Versões diferentes. Versões diferentes. Opiniões diferentes. Mas o movimento é unificado, né? Mas o movimento... É, ele é unificado. Viva Bezerra de Menezes, não é isso? A graça é Bezerra de Menezes. É, a unificação é um requisito. É um trabalho intenso e que precisa ser funcionado. E é um requisito essencial que nós devemos guardar, manter com a luz de Deus. E agora estamos acabando. Vamos contar com você numa segunda vez aqui comigo, mas porra. Aqui que você está sempre com a gente, né? Queridos ouvintes, obrigada por tudo. Obrigada pela presença de todos. E a gente se vê aí no Facebook. Isso. Um beijo para todo mundo. Beijão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. No Rio.